que estava sem camisa no banco de reservas. Eu vou deixar o Fábio aqui, porque nós estamos meio longe. Que beleza. Ô Cesar, com um bom... Vem o Grêmio! O Coluí Soares vai lá atrás do Grêmio! É gol do Grêmio! Gol! Cristal! O Grêmio! 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 Cristaldo! Numa cobrança rápida! Me pegou desprevenido! Pegou a TV desprevenida! Pegou os zagueiros desprevenidos! Soares rolou para o Cristaldo, que botou no fundo do gol! Tem polícia civil dentro do gramado! Fechou o tempo! Tem brigada militar! Tem jogador expulso! E tem gol do Grêmio, Cesar! O gol da inteligência de Soares, que apressou a cobrança de lateral! E a bola com ele sobra para Cristaldo, que de chapa vence o goleiro! O Grêmio joga pouco, mas o Grêmio tem jogadores muito experientes! É confusão na certa! Fechou o tempo! A bronca contra a arbitragem! Baldassou, tu vai ter que nos ensinar o que houve! Por que a briga está pegando! O que houve foi o seguinte! Tinha uma falta marcada próxima à linha de fundo! O árbitro se aproximava do lance! Só que, inteligentemente, o Luiz Soares cobrou a falta rápida, enquanto os jogadores do Avenida não estavam nem prestando atenção na bola! Estavam ainda confabulando com o árbitro! E na sequência do lance, o Cristaldo faz o gol! E fechou o tempo! Os jogadores do... Para vocês terem uma ideia, a polícia de choque está em campo neste momento, protegendo a arbitragem! Os jogadores do Avenida foram para cima do árbitro! Para cima do árbitro! Teve um jogador do Avenida que foi expulso! Jogadores do Avenida estavam de costa para o lance! É verdade! É! O cara, para tu ter uma ideia, o cara do Avenida tentou defender a bola com a mão! Porque achava que era irregular! Olha! É uma loucura! Aí entra aqui! O árbitro quase caiu na confusão, tá? Com a pressão dos jogadores do Avenida! A questão é a seguinte, gente! Fala! Não, é que alguns jogadores do Avenida estão saindo do campo! Não, não! O número 4 que foi expulso saiu, e dois estão olhando ali, conversando com alguém para... O Avenida, nesse momento, tem 6 jogadores no campo, Baldassio! Dentro do campo de jogo tem 6! Aí entra o lance de interpretação! Se o árbitro apitou e apontou, e apontou para o apito de que teria que esperar ele apitar para cobrar a falta, tudo bem, mas o árbitro não é obrigado, o árbitro não é obrigado a apitar para cobrar a falta! Existe a possibilidade de sofrer a falta, botar a bola no chão e dar andamento à jogada! Só que é fato! Os jogadores do Avenida estavam de costas para o lance! Estavam confabulando com o árbitro! Ninguém viu o Grêmio cobrar a falta! E quando os caras do Avenida se... Não está legal, entendeu? Hoje não está legal mesmo! Hoje está daqueles jogos ruins! Vamos fazer o segundo aí para dar uma alegrada! E pode ser agora, com o Soares! Tem a passagem do Diego Souza, ele preferiu fazer a finalização com a perna da direita, soltou o goleiro, olha o gol do Grêmio pintando com o Galdino! Gol do Grêmio! É o Vertão Galdino! Na finalização do Soares, Rodolfo bateu roupa, ela sobrou nos pés do Galdino! Se ofereceu que só empurrou para o fundo do gol! É o segundo do Grêmio! Comemorou meio constrangido, meio não entendendo a torcida, o importante é que agora, o Grêmio tem dois, e o Avenida tem zero, César! É, e o Grêmio decide o jogo com a cara do jogo, uma jogada desordenada, o Soares acaba recebendo essa bola lá na ponta esquerda, vem para dentro, bate, não bate bem na bola, a bola acaba, o goleiro acaba batendo roupa, e o Galdino interessado, entrou bem interessado no jogo, é verdade, já deu três ou quatro chutes, sobrou para ele, ele toca, dribla o goleiro, e decide o jogo para o Grêmio, dois a zero, já nos descontos, em um jogo que a comemoração do segundo gol do Grêmio, indica muito como foi o jogo, o constrangimento que os jogadores foram abraçar o Galdino, indica dificuldade, vamos para o terceiro, isso é o que mais chamou atenção, o constrangimento da comemoração, o César não comemorou, o César estava constrangido de comemorar, isso dá o tamanho do que foi a má atuação do Grêmio, o famoso resultado que engana, o mesmo aquele que foi a má atuação do Grêmio, que foi a má atuação do Grêmio, Obrigado.